Oi gente, hoje é dia de vlog e hoje é, sabe o que? Dia de beleza. O dia não tá muito bom, tá chovendo bem, ó, tá caindo uma chuva bem legal, mas isso não vai impedir da gente ficar linda e maravilhosa. Eu e a mamãe que ganhou a Tata do Vale, a gente vai estar lá no Espaço Meio de Melo e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Bom, acabei de chegar aqui na estação Jardim Oceânico, já, ó, meu chico e o letro tá saindo e agora eu vou pegar o pé, tá? Então daqui a pouco a gente vai se ver lá no Shopping Novo Leblon, aqui. Bom, olha, acabei de chegar aqui na estação Novo Leblon e aqui atrás de mim está o Shopping Novo Leblon. Então, gente, é muito simples chegar aqui, tá? Feito isso, agora vamos lá? Vamos lá que eu vou encontrar a ganhadora pra gente fazer aí o nosso dia de beleza. Vamos lá? Vamos comigo, vamos lá. Bom, já tô aqui no Espaço Meio de Melo e a ganhadora Tata do Vale já chegou. A gente vai estar fazendo o nosso dia de beleza, Meio de Melo e o que a gente vai fazer hoje? Quero parabenizar a nossa ganhadora e ela hoje a gente vai fazer isso de beleza uma vez com ela, né? Fazer uma anoteição dos cabelos, de vez, a para-ponta, a para-ponta e vamos fazer o pé com o tempo. Opa, então a gente agora vai começar a se tratar, deixar os cabelinhos, porque eu também vou tratar os meus. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Beijo, beijo. Depois que eu retoquei a raiz, a Neide vai estar fazendo um tratamento. Power Mix de L'Oreal, a filha da rua. Ah, entendi. Aí esse tratamento, ele faz o quê? Ele é uma nutrição, né? Acho que ela dá certo. Ah, é. Dá um tratamento na torna e tira todo o desgotamento, né? Entendi. Tá ótimo, então. Daqui a pouco, então, eu vou fazer o tratamento. A Tata já está ali, ó. A Tata já fez a mão, eu vou ver agora. E ela já fez a nutrição, os cabelinhos, então a gente já tá com a Tata. Ela não trata, fica linda, o dia das mães. Prontíssima, e olha a dupla que está aqui, gente. E a Neide responsável, é claro, pela transformação da gente aqui com as maneiras de topo e também de cuidados. Agora me conta, o que você fez no cabelo da Tata. Da Tata, a nutrição, a doce do pai, o 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 doce do pai. E o cabelo maravilhoso, é o cabelo maravilhoso. E o cabelo maravilhoso, né? Obrigada. E o oce é um meio frio. É, a gente já dá pra jogar mais um esporte. E o cabelo, né? O cara tão brilhinho, o cara tá em brilha. O meu precisa brilhar, né? Ah, isso aí. A mãe aqui já é... Caramelo. 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 Agora me fala o meu. Esse dia a cinta nós fizemos. Já tomou a cornoa, né? E fizemos o dia da cor. Pra fazer parte. O dia da cor. Power Mix de L'Oreal. Mesmo produto. Ah, tá, tá. Pra nutrição. E pra cinta do dia da cor. Dia da cor. Já deu um tom, já. Esse tom. Tá aqui, denusente, brilhante. Gente. E tá bastante no dia da demais. Então, dia da demais a gente vai estar aí, ó. Toda muito poderosa. A gente tem um cabelo de idade. A gente vai conseguir muito a nossa família. Quero agradecer muito a Neide de ter recebido a gente aqui. Agradecer a disponibilidade de Otáfá. De ter amigos aqui também. E de estar juntas. Ficotando, né? Batendo um papinho. E conhecer todo esse produto. E todo esse cuidado que a Neide tem com a gente. Isso aí. Desenho a vocês. Mãe, parabéns. Um dia maravilhoso, tá? E vem. Vai super a pena, gente. Pode vir. É lindo. O tratamento é ótimo. Olha, aqui todo mundo tem um carinho muito grande. A gente tá sendo sempre muito bem tratada. Com muito carinho. Então, não deixem de vir. Vou deixar aqui na tela pra vocês. O endereço aqui do Espaço Medi-Melo. Que tá no Shopping Novo Leblon aqui na Barra. E olha, venham, conheçam. Vão amar o tratamento. E não deixem de experimentar o Super Caputino. Que é um capricho. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.